Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal familiar Ruínas de Relíquia, Terra de Ninguém, tá? Vou deixar aqui a localização pra vocês e a solução, caso alguém tiver alguma dificuldade, tá? Mas é bem simples, nada que seja impossível Também depois eu vou trazer pra vocês a build com a arma que você ganha ao finalizar todas as relíquias, tá? Depois eu vou trazer aqui pra vocês, vocês vão ver que vale muito a pena tá fazendo todas aí, tá? Todas as ruínas Então rapaziada, espero que ajude, se ajudar já deixa aquele like monstro Se você for novo aqui no canal, já se inscreve Tamo junto, forte abraço e é nóis! Esta caixa que vais dizer útil Pronto? Ok, vamos lá tirar esta caixa daqui Ahá! Uma célula de energia Mas parece estar descarregada Um Ah Ah Uem Ah 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 Ah, ah! Acho que consigo colocar esta célula de energia no dispositivo. Ah, ah! Depois procuro isto no meu depósito Já está Carregou a célula de energia Isto deve ajudar Pronto Acho que isto ativou qualquer coisa Interessante Isto pode ajudar Parece que esta coisa precisa de energia Pronto Agora esta coisa tem energia Acertei Mais um ornamento para a coleção O Stammer há de estar interessado nisto Devia dar-lhe isto a próxima vez que eu vir E aí E aí E aí E aí E aí E aí